Olá, eu sou Josefina Carvalho e venho falar-vos da comunidade de leitores de Atos Loucos. Esta comunidade de leitores surge da necessidade de criar ambientes plurais de leitura, junto das famílias e para além das famílias. A investigação científica das últimas décadas demonstrou que uma das variáveis mais importantes para a aprendizagem e para o sucesso educativo passa pelo envolvimento das famílias em práticas sociais de leitura, de debate e de reflexão. Estas práticas sociais promovem a comunicação, estimulam cognitivamente todos e proporcionam ambientes sociais e afetivos muito saudáveis. Assim, em 2016, criamos a nossa comunidade de leitores, escolhemos como escritor José Saramago e a sua obra Levantado do Chão. Todos nós nos queremos levantar do chão, todos nós queremos ir mais além e nós escolhemos ir mais além no conhecimento da literatura, das ciências, das artes. Escolhemos a literatura portuguesa, autores esquecidos nas prateleiras da Biblioteca Municipal, José Rodrigues Migueis, Carlos da Oliveira, Branquinho da Fonsica. Mas não ficamos apenas pela literatura portuguesa. Escolhemos ler também a primeira obra da nossa cultura ocidental. Lemos a Ilíada, verso a verso, com a ajuda do Federico Lourenço. Fomos conhecendo a Guerra de Troia, mas não ficamos satisfeitos. Quisemos ir mais além. Quisemos conhecer a obra primeira, a primeira epopeia da humanidade. Gilgamesh, uma história maravilhosa de amor. E a propósito desta temática, fomos também, até à América Latina, Gabriel Garcia Marques, guiones pela sua obra Amor em Tempos de Cólera. E porque se trata sempre do homem, esse ser misterioso, fomos analisar e debater O Estrangeiro, de Albert Camus. Em tempos de confinamento e de pandemia, tivemos com um livro de cabeceira O Palácio dos Sonhos, de Ismael Kadaré, um autor albanês, que nos permite uma leitura numa perspectiva histórica, mas também psicanalítica. E a propósito de um convite de um grupo de teatro, Os Artistas Unidos, lemos Uma solidão demasiado ruidosa, de Boamil Rabaul. Este ano, porque não se trata só de ler, trata-se também de ir ao cinema e de ir ao teatro. Tivemos a oportunidade, de uma forma mais caseira, de ver o filme de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, e analisar a obra. Agora, venho convidá-lo a juntar-se a nós e ler este autor, também ele premiado, Hermann Ness, e a sua obra Narciso e Goldmundo. Estamos às sextas-feiras, quinzenalmente, a partir das 20 horas. O meu endereço eletrónico é josefina.carvalho.spg.edu.pt Espero por si. Junte-se a nós. Até breve.